Oi, pessoal, tudo bem? Hoje é sábado, eu tô aqui fazendo um almoço pra nós, eu já cortei tomate. Aqui nós temos legumes, abobrinha, cenoura, chuchu e batata. Aqui a gente tem carninha temperada e eu vou fazer um picadinho. A Mel tá rejeitando comer carne e tal, então falei pra ela que ela come só os legumes, não precisa comer a carne. A Liz também não tá muito chegada em carne, o Felipe nunca foi, então o pessoal aqui tá meio que virando vegano, vegetariano, de forma natural. Então eu não vou insistir pra que coma, né? Eu só fico preocupada porque às vezes eu não consigo suprir a falta da carne. Mas como é uma coisa natural do organismo deles, Deus proverá. Bom, então já deixei o óleo aqui esquentando pra eu poder refogar a carne. E eu tô aqui de fone de ouvido, queria mostrar pra vocês esse aqui que o Fred me deu. No dia do aniversário eu pedi fone de ouvido, exatamente pra eu poder ouvir as minhas palestras com mais tranquilidade. Ele fecha bem aqui. Muitas vezes os vídeos que eu assisto tem o som um pouco baixo, então com fone de ouvido eu posso andar pra lá e pra cá e ouço o barulho da panela refogando, não me atrapalha a ouvir e assim eu vou aprendendo mais, né? Eu tô ouvindo o Leandro Karnal, tenho gostado bastante dele, foi uma indicação da Gisele. E eu tenho gostado bastante dele e por incrível que pareça ele tá fazendo um estudo da Bíblia e eu estou assistindo. Vocês sabem que ele é ateu, né? Mas ele mostra a parte histórica da Bíblia, sem criticar a Bíblia. Mas ele faz uma relação, às vezes, em alguns vídeos, não nesse, pelo menos até agora não, entre o que diz a Bíblia e o nosso comportamento enquanto cristão, né? Então ele mostra que muitas vezes não está conectado, não está de acordo, digamos assim. A Bíblia diz uma coisa e a gente faz outra. Então ele geralmente tem essas críticas mostrando, mas pelo menos nesse vídeo ele não tá criticando não, ele só tá explicando mesmo, falando da Bíblia. Não está falando bem, nem está falando mal, está apenas contando as histórias que acontecem e, assim, de uma forma histórica, né? Uma linha de pensamento e tal. E eu gosto porque eu aprendo bastante sobre a Bíblia, com uma pessoa que é ateu. Mas que ele tá falando e ele cita as fontes, então se você quiser é só ir lá e confirmar na Bíblia o que ele tá falando. E ele não é um propagador do ateísmo de forma nenhuma, ele até fala que não. Ele acha importante as religiões, ele acha que as pessoas são melhores com a religião. Ele apenas se rotula como ateu, mas ele também não fica divulgando o ateísmo, nem convidando as pessoas para serem ateus. Então isso é muito legal. Eu tenho alguns padres que eu gosto de ouvir porque eles falam, ponto de vista deles, falam sobre Deus, mas eles também não ficam convidando você pra ser católica, achando que tem que ser católica, ou que católica é mais importante que a sua religião. Então eu gosto muito de ouvir essas pessoas assim. E é isso, então eu tô cozinhando aqui e ouvindo, tá? Ó, já tá tudo organizadinho aqui só pra ir pra panela, já tem feijão temperado, arroz prontinho, então vai ser Vaptivuti. Oi pessoal, tudo bem? Hoje é domingo, já são quase, acho que mais de quatro horas, e eu tava na folga até agora, né? Fiz algumas coisas de manhã e depois do almoço a gente almoçou bem tarde. Eu fiquei ali na folga e depois fui pesquisar umas coisas, enfim, eu vou agora dar uma organizada na casa e vou gravar pra vocês. Eu vou botar roupa pra lavar, dar uma organizada na casa, pra amanhã não ficar muita coisa. Eu sei que domingo é dia de descansar, dia de passear, mas eu prefiro fazer alguma coisa pra adiantar pra amanhã, que senão amanhã fica muito puxado. Mas se você pode descansar, passear e não mexer com casa, eu acho que seria a melhor opção. Então vem comigo. Eu tava aqui apagando um monte de vídeo que tava aqui na câmera, gente, tava sem espaço, ó, tinha dois minutos de gravação. Aí eu vou, isso aqui foi a Alice que tomou o suquinho, ela tá dormindo, antes de dormir. E aí, tava lá no quarto, aí eu trouxe pra cá, então vou começar a organizar aqui as coisas. Uma coisa que eu quero fazer é botar a roupa na máquina, né, porque aí já alivia bastante pra amanhã. Esse barulhão é do ventilador. A Mel tá ali no seu computador. Só mais um copo. Eu vou lá pegar o cesto de roupa suja. Aí eu vou ver. Geralmente tem mais roupa... Tá escuro, gente, porque tá sem sol. Quando fica sem sol, escurece tudo. Hoje eu não fiz nada, assim, com a casa, sabe? Só lavei louça do café da manhã e ficou um pouco do jantar ontem e fiz almoço só. Aí eu acho que vai ter mais a escura pra lavar. E eu vou separar aqui. Acho que eu já vou pegar o cesto inteiro. De repente eu lavo dos meninos tudo junto. Depois eu lavo as minhas, que aí fica mais fácil. Já fica separadinho, sabe? Aí eu vou ter que ver também se tem roupa pro Fred. Vou pra vocês aqui na roupa suja. Eu tenho que ver se vai ter roupa pro Fred ir amanhã. E trabalhar amanhã. Mas eu acho que tem, porque eu não passei roupa essa semana, né? Gente, mas eu enrolei, hein? Aliás, eu ando bem enroladinha esses dias, viu? Bem enroladinha. Eu tô levando as roupas pra pôr na máquina. Se for pouca... Oi? Se for pouca, daí eu vou lá no meu banheiro e pego mais. Entendi lá. Eu acho que vai ser sim. O Felipe achou que eu tava falando com ele. Deixa a mãe limpar aqui. Gente, eu já peguei os cabides, porque... Como muitos de vocês sabem, eu coloco as camisetas no cabide, né? Então eu já ponho pra secar tudo no cabide. E aí eu vou limpar a varanda, porque essa varanda vai ficar cheia de roupa. Então eu já deixo ela limpinha. Ela já vai tá limpinha pra amanhã. E eu já passo um paninho na porta. Tô com pouca bateria, então não sei se vai dar pra gravar pra vocês. Mas olha o jeito que tá. Vem balão, sujeira, xuxinha, sujinho mesmo, poeira. Vem dali, ó. Pedacinho de coisa. Então eu vou... Lixo. Então eu vou dar um jeito nisso aqui. Vou lavar, esfregar, deixar bem limpinho, que já fica a limpeza, né? Que geralmente eu faço na segunda-feira e aqui eu tô adiantando. Eu já limpo a mesa, limpo tudo. Minhas cadeiras tão queimadas de sol, olha. Olha, pessoal, eu joguei uma aguinha com sapólio, tá vendo? Já joguei aqui nos trilhos também, que depois eu limpo. Já limpei a porta, por dentro e por fora, tá limpinha. Já limpei a mesa. Aí agora eu vou esfregar, rapar e secar. Tchau, tchau. 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 Já está escurecendo Depois nós vamos embora Pode Não tem problema se sujar Depois toma banho Isso Um, dois, três, já Um, dois, três, já Desce daí Nós ficamos um tempão no parque, né Alice? Vamos lá, que a gente tem que fazer o evangelho Eu ia editar o vídeo, mas nem editei Porque eu fiquei conversando com as mães Mamãe, você é ali? Ah não, filha, vamos embora A mãe está cansada Vão ouvir uma palestra aqui E eu vou dar um foco aqui, né? Mas estamos ainda com a atenção mais desperta Para as notícias E eu vou pôr a roupa aqui no varal, gente O restante Coloquei a roupa no varal, ó Então amanhã as roupas já estão limpinhas Está bem limpinha aqui também Gente, vocês pediram para mostrar a árvore de Natal Minha árvore de Natal é pequenininha Ela é bem simples E ela está com uns enfeites aqui Que era da árvore grande Então um tom gigantesco para ela E foi a Alice que colocou Estou arrumando aqui a estrela Foi a Alice que colocou Deixei ela colocar do jeitinho dela Então está bem assim Sem nenhum critério para os enfeites Mas eu deixei assim mesmo Porque ela que quis colocar, tá? Aqui tem José e Maria e Jesus Eu contei a historinha o ano passado para ela Tudo Se a Ana a gente já resolveu deixar Aí é isso Essa é a nossa árvorezinha de Natal Bem simplesinha Espero que vocês tenham gostado Pessoal Um beijo bem grande Fiquem com Deus Que Deus abençoe todos vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau